E vamos ver agora como fica a Esplanada dos Ministérios após o anúncio. A nova composição política da Esplanada dos Ministérios foi anunciada nesta sexta-feira. O Ministério do Trabalho e o da Previdência Social passam a ser um só. O titular é Miguel Rosseto. Já o Ministério da Agricultura vai reunir as funções do Ministério da Pesca, que foi extinto. A pasta continua a ser comandada por Cátia Abreu. As Secretarias de Política para as Mulheres, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e de Direitos Humanos foram reunidas no Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. A ministra é Nilma Lino Gomes, que estava à frente da Secretaria de Igualdade Racial. A Secretaria-Geral também foi extinta e será substituída por uma Secretaria de Governo, que receberá as atribuições de três dos ministérios cortados. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa, a Secretaria de Relações Institucionais e o Gabinete de Segurança Institucional. O secretário de Governo será o ex-ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini. A Secretaria de Assuntos Estratégicos também foi extinta e as funções serão assumidas pelo Ministério do Planejamento. Alguns ministérios permanecem com outros titulares à frente, como o Ministério das Comunicações. Quem assume é André Figueiredo, que era líder do PDT na Câmara. No Ministério da Saúde entra Marcelo Castro, deputado federal do PMDB do Piauí. A Casa Civil será comandada por Jacques Wagner, que estava no Ministério da Defesa. Já o Ministério da Defesa fica com Aldo Rebelo, que estava na Ciência, Tecnologia e Inovação. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação será ocupado por Celso Pancera, deputado pelo PMDB do Rio de Janeiro. E Aloysio Mercadante deixa a Casa Civil e assume o Ministério da Educação. O futuro ministro da Saúde afirmou que vai defender o retorno da CPMF para garantir mais recursos para o setor. Eu vou tentar convencer toda a população brasileira da necessidade de maior financiamento para a saúde. Há um consenso de todos que ninguém vai discordar. A saúde tem dois problemas fundamentais, o subfinanciamento e o problema de gestão. Então nós temos que resolver esses dois problemas para melhorar o nível de saúde dos brasileiros, que tem melhorado extraordinariamente com todos os programas que nós temos feito ao longo do tempo, mas naturalmente que nós temos que avançar e melhorar muito mais. Para o deputado Celso Pancera, que vai assumir a Ciência, Tecnologia e Inovação, as escolhas vão ajudar na retomada do crescimento econômico. Eu estou muito confiante que o governo deu um grande salto agora, a presidenta fez as escolhas corretas e o Brasil, no tempo mais rápido possível, voltará a crescer. Já o futuro titular das comunicações, deputado André Figueiredo, defendeu que as mudanças vão melhorar o diálogo entre o executivo e o legislativo. Nós esperamos que, a partir daí, o poder legislativo e o poder executivo possam ter uma maior aproximação e a nossa missão também é contribuir para isso. Com a reforma administrativa, a nova composição política da Esplanada reúne representantes de nove partidos. De acordo com o ministro da Justiça, as mudanças anunciadas nesta sexta-feira vão trazer mais tranquilidade ao governo. Agora nós passamos a ter um redimensionamento da questão política, com uma compactação maior da base governista, o que dá maior governabilidade, o que permite ao governo seguir o seu trajeto com tranquilidade. Trata-se de uma ação legítima, de um governo de coalizão, e, por isso, tudo tem sido feito às claras. Trata-se de articulação política para construir um ambiente de diálogo, um ambiente de coesão parlamentar. Nós, em síntese, precisamos colocar os interesses do país acima dos interesses partidários. A solenidade de posse dos novos ministros está prevista para a próxima terça-feira.